E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Igual eu falei pra vocês, eu tô viajando, eu tô aqui na Alemanha, na cidade de Berlim. Eu vim pra cá porque eu vim participar de um campeonato de FIFA que eu já perdi. É, cês acham que eu ia ganhar um campeonato de FIFA? É lógico que não. Meu negócio é andar de moto, galera, e não jogar videogame, muito menos FIFA. Eu sou gordo, cê já viu gordo gostar de futebol? Mano, gordo não se dá muito bem com futebol, mas hoje eu tô aqui pra fazer a seguinte coisa. Eu tô voltando pro Brasil amanhã. Amanhã eu tô voltando pro Brasil e eu não tô levando nada daqui pro Brasil. Eu não tô levando presente pra minha mãe, eu não tô levando presente pro Jack, eu não tô levando presente nem pra mim. E aí eu pensei, na última viagem que eu fiz pra Orlando, eu também não comprei nada. Então eu pensei, falei, meu, dessa vez, vou fazer diferente. Vamos comprar um presentinho pra minha mãe, vamos levar uma lembrancinha pra ela. E também vamos comprar uma lembrancinha pra gente, né? Enfim, eu acabei de sair do hotel e tô indo na captura de uma lembrancinha. Vem comigo nessa, vamos escolher ali o que que a gente vai comprar. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo aqui, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, mano, é muito importante você tá inscrito aí no canal e com o sininho de notificações ativado. E também não esquece pra quem não tem aí a blusa do canal ou a camiseta no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vou atravessar aqui, ó o trem. O trem tá aqui do meu lado. Oi, trem. Uh, tem outro trem, mano. Tem muito trem no negócio, velho. Você é louco. É a cidade dos trens, galera, sério. Olha o tempo, mano, que macabro. Toda vez chove, toda vez tem que chover. E eu sempre me dou mal, né? Porque chuva não combina com a vida de quem grava vídeo. Essa câmera aqui, ó, ela estraga se você filmar aí com chuva. Você não pode colocá-la debaixo d'água de jeito nenhum. A lojinha, mano, é por aqui, velho. Aqui tem uma galera esperando o trem. O trem daqui, ó, aparece ali, ó, quanto tempo vai demorar pra chegar. Tá aparecendo aí um minuto, quatro minutos, quatro minutos, sete minutos, dez minutos, doze minutos. Bizarro, não? É bom que a pessoa, tipo, nunca fica perdida. Tipo, nossa, cadê meu trem? Não chega. Então, tipo, com aquela plaquinha ali, não tem como você não saber que hora que tá chegando o seu trem. Mano, tem muita gente por aqui, velho. Aqui é onde tá rolando a tal Oktoberfest. Ó, tem um monte de gente aqui, ó, bebendo, tá ligado? Num negócio aqui, ó, que tem cerveja pra caramba. Muita cerveja aqui. Galera tomou bastante chope aqui. Mano, vocês pensam, os alemão, galera, eles bebem pra caramba. Sério, eles bebem muito. Você olha, mano, a galera tá com copão de chope, tipo, de dois litros, tomando loucamente. Você vê o pessoal trabalhando aqui, o pessoal tá bebendo. Você vê o pessoal, tipo, andando de carro, eles tão bebendo. Você vê o pessoal dormindo, eles tão bebendo. É estranho, é estranho. Ai, meu Deus, eu vou pular ali dentro, hein? Será que eu sou expulso? Certeza que eu sou expulso se eu entrar ali dentro. Certeza. Um dia que eu nem encontro aqui, né, pra me levar pra minha mãe. Meu pai, não sei se tem muita coisa, mas acho que a gente pode procurar. Um quão é o que é isso aqui? Hum, que bizarro assim, hein? Hum, muito louco, hein? Muito doido isso aqui, mas cinco anos, mano. Um negocinho merrozinho desse. Não. Olha aqui, ó, tem uns carrinhos aqui, ó. Um carrinho desse é legal. Talvez dê certo um carrinho desse. Aqui, outros negocinho aqui, ó. Esse aqui é mais legal, né? Esse aqui é mais pica, né, galera? Esse aqui tá mais legalzinho, né? Vou levar um desse. Um desse aqui mesmo. Vamos dar um molê pra aquele lado lá. Vamos ver o que tem pra aquele lado lá. O povo gosta de beber pra caramba aqui, mano. Você vai entender. Bom, agora vamos pegar e vamos tentar entrar em alguma loja dessas aqui e ver se a gente acha alguma coisa interessante. Porque, mano, eu não comprei nada aqui ainda. Só isso daqui. Vai que chega lá no hotel e eu mostro pra vocês o que eu comprei. Vamos ver. Bom, voltei aqui pro hotel e agora chegou a hora de eu mostrar pra vocês, né, o que eu comprei naquela loja. Mano, deu ruim lá na loja. Por quê? Vocês viram que eu peguei, cheguei na manhã gravando ali, tal, tal, tal. Fazendo um videozinho pra vocês. E, meu irmão, a mulher pegou e chegou me tesourando, tá ligado? Chegou falando, ó, não pode gravar, não pode gravar, não pode gravar. Falei, beleza, beleza então, né? Eu acabei que eu não consegui comprar, tipo, mais nada. Mas eu consegui comprar algumas coisas naquela lojinha. Aquela I Love Berlin. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei. Vamos ver o que que vocês vão achar. Lembrando aí, comenta aqui abaixo o que que vocês acham. Vou pegar essa colinha aqui, ó. Aqui nessa cama, arrumadinha. E, bom, vamos lá. Eu comprei, galera, esse chocolate aqui, que tem um problema. Um grande problema com esse chocolate aqui. Aqui em Berlim tá frio, mas no Brasil não tá. E meu medo é na hora que eu chegar no Brasil, o chocolate derreter todo na bolsa e acabar estragando. É, eu tô com medo disso acontecer. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar levar. Vamos levar ele na mochila. Se caso começar a derreter, eu como ele. Ou então, qualquer coisa, eu vou e como ele na viagem, no meio do avião. Porque, mano, daqui pra São Paulo vai ser um voo de 12 horas. 12 horas de voo. Aí vem a conclusão. É voo pra caramba, mano. É muito voo, mano. Aqui tá o chocolatinho, né, que eu acabei de mostrar. Aqui, ó. Temos aqui outra lembrancinha. Essa lembrancinha, eu vou ter que abrir o papelzinho dela, mano. É, é melhor eu abrir, porque esse aqui já não dá nem pra ir na mala, né, mano. Essa mala aqui. Essa mala aqui, meu irmão, os caras jogam ela no aeroporto igual bolinha de ping-pong. Não tão nem aí pra paçoca. Se você der bobeira, mano, os caras quebram a sua mala inteira. Eles jogam a mala, eles não têm cuidado nenhum com a mala sua. É sério, é bizarro o jeito que eles tratam as malas no aeroporto. Vamos abrir aqui essa parada? Vocês vai ver. Eu não posso comprometer aqui o papel dela, né, mano, pra gente... Olha aqui bonitinho, gente. É um globinho, sabe? Aí de Berlim. De repente eu dou ele pra minha mãe, ou então coloco lá numa estante lá de casa. O outro é esse daqui. Vamos abrir o outro. O outro é esse daqui, ó. Que é bem parecido também, só que esse aqui parece que tá nevando mais, né? Esse aqui é bem parecidinho, ó. Vamos lá. Temos esses dois carinhas aqui, ó. Parece que foi barato, mas não foi não. Esse aqui é caro, hein, velho. Essa paradinha aqui não foi muito barato, não. Mas vamos pro próximo. Eu comprei mais coisa. Ó, comprei um mousepad pro computador. Aquele que você coloca assim, ó. Bota o mouse ali em cima ali e... Que mexe assim, de boa. Tá escrito aqui, Berlim, né? É bem simplesinho, mas bem carinhoso. E outra coisa que eu comprei foi isso daqui, ó. Ai, caramba. Tô com medo de estragar essa proteção. Ideia ruim, sabe? Ai, 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 ai. Outra coisa que eu comprei foi isso. Foi aqui um imã. Isso aqui é um imã, tá ligado? Você vai e coloca ele na geladeira e... Não é aqueles de propaganda de gás, né? Mas é de Berlim. Olha que bonitinho, ó. Bem bacana, né, velho? Bem top mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei dessas lembrancinhas que eu tô levando. Vou levar pra minha mãe. Vamos colocar alguma coisa lá em casa. Lembrando aí, galera, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante. Eu queria ter ido fazer mais coisas aqui em Berlim, mas sozinho é muito complicado. Ainda mais fora do país. Se é no meu país, até beleza. Se é em Londrina, até beleza. Mas, mano, em outro país, sozinho é osso. O pessoal que tava junto comigo no evento já foi. Eu fiquei aqui dois dias a mais porque eu pedi pra me conhecer um pouco da cidade. Eu acabei conhecendo, só que, sério. Só que, sério, sozinho é complicado pra gente gravar porque eu acabo mostrando muito a mesma coisa. Tipo, igual a pracinha ali, né, mano? Tem uma pracinha ali que a galera já tá ligada. A pracinha da Oktoberfest, vocês sabem? Mas, bom, essa viagem, mano, sensacional. Agora, vamos voltar pro nosso Brasil. Vamos voltar pra nossa cidade. Tchau, hotel do Capiroto. Tô longe de você, filho. Você aí, não é o hotel que eu tô, não. Você aí, ó, o prédio aí, ó, assustador do cacete. Sai daqui. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até o próximo vídeo lá no Brasil. E é nóis. Valeu, ué. Fui! Fui! O que é isso? O que é isso? O que é isso?